Nós estamos de volta para falar de esporte com ele, Gabriel Rodrigues. Cadê você, meu amigo? Apareça neste telão maravilhoso para contar para a gente quais que são os temas, os assuntos, os destaques do Esporte Cultura de hoje. Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente na tela da TV Cultura. Pois é, no Esporte Cultura de hoje, nós vamos falar sobre eleições no Clube do Remo. Neste domingo, dia 12 de novembro, teremos as eleições gerais lá no Clube. E um dos pontos mais importantes vai ser a definição do novo presidente. Quando o novo presidente for escolhido, aí sim o Remo vai poder, de fato, iniciar o seu planejamento para a temporada 2024. São quatro candidatos, com destaque para Marco Antônio Pina, o magnata, o principal candidato da oposição, e o Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, que é o candidato da situação indicado do atual presidente Fábio Bentes. E falando no Fábio Bentes, a gente preparou uma reportagem que fez um balanço da gestão do presidente Fábio Bentes à frente do Clube do Remo. Foram cinco anos de altos e baixos, seja no futebol ou seja longe das quatro linhas, e a gente vai apresentar esse balanço no programa de hoje. Também vamos falar tudo o que aconteceu no seminário, que foi realizado ontem, numa faculdade privada aqui de Belém, realizado pela FPF, que debateu a Lei Geral do Esporte e o impacto dessa nova lei que foi sancionada em junho aqui no futebol paraense. Tudo isso e muito mais a partir de 1h15 da tarde no Esporte Cultura, coladinho com o jornal, Ana. É isso aí, coladinho. Muito obrigada, viu, meu amigo. Até daqui a pouco, então.